Música A mesma que dá pro MC, é a mesma que dá pro jogador Se entrega, se entrega, mas não se dá, crente que está chamando A mesma que dá pro bicheiro, é a que dá pro miliciano É bombada, sedutora e cheia de malícia A mesma que dá pro banquido, é a mesma que dá pra polícia A mesma que dá no depender, tá no complexo do alemão A mesma que dá na cari, vai dar lá no chapadão A mesma que dá na rocinha, dá no morro do São João O Cetra não tem facção Se liga na resposta, essa é a situação A mesma que dá na barra, vai dar lá na abolição O Cetra não tem facção O Cetra não tem facção O segundo é meu irmão, vai O Cetra não tem facção 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 A mesma que dá pro MC É a mesma que dá pro jogador Se entrega, se entrega, mas não se dá, crente que está chamando A mesma que dá pro bicheiro, é a que dá pro miliciano É bombada, sedutora e cheia de malícia A mesma que dá pro bandido, é a mesma que dá pra polícia A mesma que dá no detentado complexo do alemão A mesma que dá na cari, vai dar lá no chapadão A mesma que dá na rocinha, dá no morro do São João O Cetra não tem facção O Cetra não tem facção O Cetra não tem facção Se liga na resposta, essa é a situação A mesma que dá na barra, vai dar lá na polícia O Cetra não tem facção O Cetra não tem facção O Cetra não tem facção O segundo é meu irmão, vai O Cetra não tem facção O Cetra não tem facção O Cetra não tem facção Tem não, hein? Tem não, hein? O Cetra não tem facção O Cetra não tem facção Não tem não, hein?